A administração pública tem que ser fiscalizada, e o povo tem que fiscalizar. Não dá pra ficar esperando só os vereadores, todo mundo tem que fazer de olho em tudo. Às vezes não parece um problema grande demais pra resolver? Estrutural. Não, não, eu confesso que eu tô perdendo as esperanças, sabe? De verdade, tô perdendo as esperanças. Eu tô achando que a gente vai voltar naquele papo, a gente vai caminhar, infelizmente, pra uma ruptura. Eu acho que a gente tá num momento de uma virada. Uma guerra civil? Eu acho que... Cara, guerra civil, eu não sei, mas uma ruptura sistêmica. Quando a gente vai... Eu temo que a gente vai acabar saindo das quatro linhas da lei. Mas tipo assim... Não, eu acho que não. Inclusive, eu também não acredito que vai acontecer nada no 7 de setembro. Cara, a gente já tá saindo. O Rio, parte da cidade, perdeu o controle do Estado. A gente vive hoje numa nação dividida, onde a gente tem uma outra nação que conquista parte do nosso território. Essa é a verdade. A gente é uma nação invadida. Aconteceu com as Farc. Segurança pública. As pessoas não conseguem ver que, assim, morre mais gente no Brasil na guerra do narcotráfico pelas ruas do Rio de São Paulo do que na faixa de Gaza. Eles acham que a guerra é lá. Mas a guerra, ela acontece aqui todo santo dia. A quantidade de homicídio que tem no tráfico, na contravenção e tudo. Quadrilha do cangaço. É o que eu tô gritando. Quando vocês começaram a me convidar pra podcast, que eu comecei a fazer escândalo, eu falei, ó, não tem Ministério da Segurança. Ó, a gente não enxerga a segurança. Ó, a gente não sabe cobrar a segurança. Isso realmente tu fala desde o começo. Ó, a gente não sabe onde desvia. E aí você tá falando, pô, não tem mais saída, não tem mais saída. Não tem mais saída porque a gente não bate no problema. O povo, hoje em dia, essa comunicação que a internet trouxe, o vídeo, a câmera, essa filha... Gabriel Monteiro. Hoje é dia de elogiar o Gabriel. Gabriel, cara, Gabriel com uma câmera no posto de saúde e publicando pra 500 mil pessoas, todos os outros médicos que estavam aprontando vão falar, caralho, vai que esse filha da puta vem aqui amanhã. Efeito pedagógico. Vai que esse... Violência gera compreensão, né? Tomou porrada, falou, caralho, posso ser, eu vou trabalhar. Eu já escutei, somente a dor gera compreensão. Gera compreensão. Violência gera compreensão. Por isso que Deus colocou essa porra na terra. Se não há dúvidas, essa eu não sei. Há dívidas. Caralho! Quem não é visto, não é lembrado. Prego o quê? Esse aí sou eu. Se destaca, toma. Vai, negão, volta. Prego que se destaca, toma martelar. Toma suspensão. Então, assim, eu tenho esperança nesse modelo aqui, cara. Eu tenho esperança no quê? Que hoje em dia a informação chega. Se tiver dez pessoas filmando a baixaria e colocando vídeo, isso corre muito. Os vídeos correm muito. E isso vai inibir um pouco essa corrupção estrutural. Só que a gente precisa de mais uns trinta desse aqui. Mais uns trinta fazendo vídeo da saúde, vídeo da educação, vídeo do transporte, vídeo de que o metrô está atrasado três anos. Mais uma estação de metrô. Quanto tempo está atrasado a obra? Três anos. Fica quieto, cara. Bate palma aí. Porra, mano. Entendeu? Rondanel. Então, há fiscalização firme que vai mudar a cabeça. Porque as pessoas, o político que está na mamata há muitos anos, ele tem medo de ter uma opinião pública negativa e aí ele não ser reeleito. Então, quando aparece o Gabriel Monteiro mostrando que a médica que ele indicou para o posto está dormindo e roubando, e isso corre um vídeo do Gabriel dar um milhão de views... As outras centenas e milhares de médicos que talvez estejam fazendo a mesma coisa... Você está entendendo? A gente precisa filmar a parada. Porque se eu for lá... Eu concordo. De terninha e gravata, com minha caderninha... Não, tem que meter o pé. Caderninho, caneta, ficar anotando... Nenhum é feito. Sem apoio popular não há mudança. Cara, o Major Olímpio, lembra do Major Olímpio? O falecido Major Olímpio? Sim, sim, sim. Ele tinha um carrinho de som, tipo uma caixinha... Eu sim, eu já vi os vídeos. E, então, cara, ele fazia aquilo para tentar atingir, sei lá, 100 pessoas, 200 que estavam em volta escutando. Compara o carrinho de som do Major Olímpio com o teu ou o meu celular. Não, não é... Quantas pessoas a gente consegue atingir? O maneiro é o fundo...